Então pessoal, passando aqui na PSV, vim fazer o merchanzinho por aqui, encontrei o capitão Antônio, meu amigo tanto tempo, especialista em segurança e também especialista em evento, porque hoje está diferente, a prosa hoje é outra, porque está acontecendo um evento da PM, veio buscar parceria aqui com o pessoal, já deu certo, não deu? Com certeza, a PSV tem um compromisso social muito grande, todos os anos ela contribui com o nosso evento, que é o Costelão Tiradentes, evento organizado pela Polícia Militar, que visa a arrecadação de fundos para manutenção básica do dia a dia das instalações aqui do nosso quartel da Polícia Militar e a PSV necessita, nós não podemos deixar só para que o Estado faça a sua parte no que se refere à segurança pública. É dever do Estado realmente, mas nós sabemos que nós podemos sempre mais, nós podemos contribuir para de fato termos uma polícia eficiente, uma polícia proativa. E a comunidade Cacoal, ela sempre foi muito participativa no que se refere à segurança pública, então esse ano nós estamos novamente organizando o nosso Costelão, temos uma expectativa de arrecadar um valor financeiro suficiente para nós tocarmos bem o dia a dia da Polícia Militar aqui na cidade de Cacoal. Está certo. Onde e quando? Será no CTG, no dia 8 de julho de 2018, então no dia 8 do mês 7 nós estaremos organizando o nosso evento, as pessoas que tiverem interesse em adquirir o Costelão podem estar procurando o quartel, podem estar fazendo contato com o 90, que estarão encaminhando os vendedores para os devidos locais e nós estamos efetuando as nossas vendas. Nós esperamos vender em torno de 120 costelas, que é a média que nós vendemos todo ano e o evento com certeza será sucesso como todos os outros anos. E aquele Costelão que dá para mais de 15 pessoas, vamos chamar muito mais e você vai reencontrar os amigos, vai levar a família, vai conversar, vai ser bacana e delicioso Costelão estará à sua disposição. Então, ajude, vamos lá. Está ajudando você a fazer a moral com a esposa, com a família e ajudando aqui os nossos amigos que precisam de ajuda mesmo, tá? Ficar só pelo Estado não vale, tá galera? Se todo mundo fizesse assim, seria outra coisa, tá? Porque quem deram se a gente fosse autossuficiente, né? Com certeza, não somos, né? Mas aí nós temos que correr atrás e realmente fazer a coisa andar. Para nós seria muito cômodo nós ficarmos trancados dentro do quartel, reclamando da situação e reclamando da situação financeira do Estado. Mas nós precisamos de algo mais, nós precisamos realmente de proatividade e de movimentação e compromisso com a sociedade. Por conta disso que nós estamos organizando novamente o nosso Costelão e nós temos certeza que dará certo, como deu em todos os anos. A Polícia Militar em Cacoal, a cidade de Cacoal é diferenciada por conta de algumas atitudes. E essa é uma delas e eu tenho certeza que a Polícia Militar continuará mantendo o padrão que é desde quando eu cheguei aqui até mesmo anterior à minha presença. Um bom exemplo disso é que nós temos um vídeo monitoramento de excelente qualidade em desenvolvimento na cidade de Cacoal, que é exemplo para toda a região norte. E isso tem a contribuição da comunidade. Então, nós esperamos que realmente nosso evento seja um sucesso. Agradecer pelo espaço hoje, né? Você é um amigo nosso de longas datas, desde a nossa época ali de civil ainda, trabalhando como cinegrafista. Para nós é motivo de muita honra estar te encontrando aí e nós podamos bater esse papo. Precisando, nós estamos à disposição. Bom te ver, meu querido. Agradecer a todos. Costelão, repitendo o dia? É dia 8 do 7 no CTG Costelão Tiradentes da Polícia Militar.